Dados do D3 de Chapecó indicam que até dezembro do ano passado, 2,7 milhões de veículos rodavam pelas estradas. A necessidade, o conforto e a praticidade são fatores que contribuem para o aumento desta frota. Contudo, alguns utilizam o carro por necessidade. Mas este grupo de amigos tem uma verdadeira paixão pelos automóveis, principalmente os rebaixados. William é proprietário desta oficina que tem um nicho especializado em suspensão e conta o porquê desta paixão por carros rebaixados. O carro rebaixado, na verdade, não é o final. Ele é a receita de vários fatores. Aposto que a grande maioria que gosta desse tipo de carro, ele vem desde criança. Uma pessoa que admira a parte mecânica, admira coisas que funcionam. Como qualquer criança gosta de arte, gosta de esporte, tem algumas crianças que se interessam pelo que é rebaixado. Provavelmente já viu alguma criança que desmonta o carrinho para ver como que funciona, o porquê que funciona. Então, esse é um dos resultados que nos trazem ao rebaixado, ao modificado, ao customizado. É uma personalização do que ele gosta. Na sua oficina, as pessoas vêm muito procurar fazer modificação no carro, principalmente no quesito de suspensão? Na verdade, o grande foco da nossa oficina, nós abrimos uma oficina com um nicho focado em suspensão. Em modificação de suspensão. Nós trabalhamos, nós temos os clientes que trabalham com carros originais, carros de dia a dia, com marcas conhecidas já. E temos os clientes que têm um nicho específico de preparação, de andar baixo com qualidade e com conforto. Já não é mais antigamente que se cortava sua mola. Agora a gente tem uma indústria que produz isso com uma qualidade boa, tão boa quanto carros originais, quanto amortecedores carros originais. Você pode ter um carro baixo e confortável também, mantendo o estilo e mantendo a qualidade. De acordo com ele, quem tem o gosto por carros customizados, principalmente os mais baixos, ainda sofre discriminação das pessoas que desconhecem o estilo. Muito antigamente, como a gente tinha pouco acesso a coisas de qualidade, a gente via carros com mola cortada, com algumas verdadeiras gambiarras para poder andar com o carro mais baixo, para poder ter um pouquinho de estilo. E hoje a gente já tem indústrias, indústrias que fabricam milhares de amortecedores, milhares de molas específicas para essa função, de carros rebaixados, de carros com uma altura abaixo do que a original. A gente quer fugir um pouco do que a grande indústria padroniza, suspensão mais alta, carros crossover. Então a gente quer fugir um pouco disso e quer trazer um pouco da esportividade do carro mais baixo. Dá para dizer que o carro está quase ultrapassando o futebol no quesito paixão do brasileiro? É, infelizmente a gente está bem distante porque para você gostar de futebol você precisa de um investimento muito pequeno. Para você gostar de carro ainda existe um investimento muito grande para você investir num carro e desenvolver uma personalidade no seu carro. A gente costuma dizer que é um mercado bilionário que o brasileiro ainda não viu, sabe? A gente pode falar que pelo menos 5% do brasileiro gasta em carro, só que 5% do brasileiro nós estamos falando aí de um mercado de milhões de reais que está escondido como se fosse algo descriminalizado pela polícia e até pela sociedade. A oficina de William foi sede neste final de semana do Low Customs, um encontro de amigos apaixonados por carros customizados e que podem chegar até o chão. Tiago é um deles e revela de onde surgiu o gosto pelos automóveis. Quando eu era criança via os carros modificados e tal, né? Então com o passar do tema a gente foi crescendo e tal. E o sonho é realizar e ter o carro com roda, suspensão, tudo modificado na verdade, né? O que você tem de modificado dentro do teu Gol? No meu Gol, no meu Gol tem rodas aro 17 que são importadas e que é bem diferencial, difícil tu ver no Brasil, poucas unidades. Suspensão a ar, que daí é suspensão alterada, né? Pneumática, que eles falam. E daí tem kit multimídia de edição, na verdade, DVD e tal. Seria isso, na verdade. Tiago, assim como o William, também resolveu apostar na customização dos veículos, empreendendo no ramo de rodas. Outro grande atrativo para os amantes do esporte. Cada um tem um gosto diferenciado, tem uns que já vem, ah, quero o modelo BBS. Então daí já, que é um estilo que está vindo agora para o Brasil, né? Então, tem outros não, já preferem, na verdade, o estilo normal, tipo, roda nacional e tal, né? Qual é uma das grandes paixões do brasileiro? Ah, sem dúvida, acho que é, né? Por mais que a gente pode ver aí, tem um encontro de vários carros, modelo diferente, então, é uma coisa que vem, né? É a paixão brasileira, eu acho.